Sorria! Tá bom assim? Ai, que lindo! Só não esquece de colocar na legenda da foto, tá? O rei da montanha! Tem gelo no topo da montanha, mas me dá um pouco de medo. Medo de quê, meu amor? Não sei dizer. Acho que é porque a montanha ainda é um território desconhecido pra mim. Eu conheço tudo nessa montanha, mano. Pode ficar tranquila que eu não vou deixar nada, nada atrapalhar a nossa escalada. A gente tem que voltar, né? A gente tem que sair daqui no assunto. Juana, eu não quero voltar! Tenta entender, é o meu sonho! Não sabemos se teu irmão está com vida. Já passaram 48 horas e não temos comunicação com a rádio. Mas que hoteles pegaram? O conhecido atajo do diabo. Hoje eu deixei de brincar lá. Se tira oiayo! Oh, não! A CIDADE NO BRASIL